Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meu amigo, faltava esse aqui pro canal, né? Bradesco Aeterno Feito de Metal. O cartão supremo do Bradesco chegou pro canal, chegou em nossas mãos. Essa caixa é pesada, viu? Ai, ai, ai. É, meu amigo, caixa pesada com o cartão metal do Aeterno do Bradesco. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Pois bem, nós temos aqui vários cartões no canal, vocês sabem de metal aqui do Brasil e de fora do Brasil. Dentre eles, o do Brasil, Nubank Metal, Mastercard Black, Dux Vizinfint Metal, temos aí o Rappi Vizinfint Metal, temos o The World do Itaú Metal, temos os demais cartões aqui dos Estados Unidos de metal e agora o Bradesco Vizinfint, a Aeterno de metal. Você observa que vem aqui isso do Visa, aqui Bradesco, bem-vindo a uma nova experiência. Atrás da caixinha é assim e dentro da caixinha, quando você abre, tem essa informação. A Aeterno, vou ler pra vocês. Nossa inspiração é a madeira orgânica, resistente e única. Seus anéis representam sabedoria e carregam a história. A sofisticação traduzida em simplicidade para quem aproveita o simples da vida, mas o que faz com todo o requinte que aprecia. E aí quando você abre a caixinha, tem mais esse flyer aqui de informações, falando da inspiração do nosso primeiro luxo à madeira e as informações de assessoria exclusiva que o cartão Aeterno tem pra você. Dentro, o cartão aqui dentro. Aqui realmente é pesado, o cartão vem aqui dentro. Vou deixar aqui a caixinha do lado pra gente e vou ilustrar o cartão que é de metal. Ok? Pronto. O peso do cartão tem 17 gramas, igual eu estou mostrando pra vocês. Lá no nosso Instagram, nós postamos a chegada do cartão também. É um cartão bonito, o design do cartão é lindo. Esse símbolo da madeira aqui dentro, a Aeterno, o seu nome aqui do lado, o Contactless Visa Infinity do Bradesco de metal. Então atrás do cartão é assim que você vai enxergar e à frente do cartão é isso que você está vendo no nosso canal. Bem, Leandro, como que eu faço pra ter esse Visa Infinity do Bradesco a Aeterno? Como você sabe, a classificação dele no ranking dos 101 cartões do Brasil pelo nosso canal, nosso blog, altarendablog.com.br Ele figura aí entre, ele classifica entre os três maiores, né? Então nós temos dois cartões Visa Infinity na frente do Aeterno e o Aeterno pega a terceira posição dos melhores cartões do país. Bem, antes de eu falar como que você consegue o cartão, deixa eu falar um pouco dos benefícios desse cartão. Por ser do Bradesco, e ele tem vários benefícios junto ao Bradesco Cartões, acesso é limitado aos Lounge Bradesco e parceiros Bradesco, como o Ambar Lounge e também o VIP Club Lounge. Além dele, além desses dois benefícios exclusivos do cartão, junto ao Bradesco Lounge e parceiros do Bradesco, também temos acessos limitados ao Lounge aqui para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano com acesso à sala VIP. Já no Dragon Pass é acesso ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano também junto à sala Dragon Pass. Ou seja, se aquela sala VIP permitir você levar o Dragon Pass e Lounge aqui, você levaria 24 pessoas em uma sala VIP com esse cartão por cartão. Então, cada adicional pode levar também 12 convidados. O cartão aí, ele tem a pontuação de 4 pontos a cada dólar gasto, nacional ou internacional, e os pontos nunca expiram junto à Livelo. O cartão também tem acesso a cinemas com desconto, teatros e benefícios completos do Visa e Pint, além do Concierge, que o cartão tem também. Anuidade do cartão a partir do dia 18 de abril, no meu aniversário, estou levando um presente do Bradesco, uma bomba, que é a anuidade de R$ 1.680 para R$ 1.848. Uma anuidade alta para um cartão do nível do Aeterno, porque o melhor cartão do país é o Ducks, a anuidade é R$ 1.500. Para contratar esse cartão, agora as regras mudaram. O Bradesco estava com aquela regra de renda do Bradesco Prime, você tinha que ter uma renda do Bradesco Prime e ter um limite disponível em qualquer cartão de R$ 100.000 para contratar o Aeterno. Depois eles mudaram a renda para R$ 70.000 e o limite mínimo de R$ 100.000. E pela terceira vez o Bradesco muda as regras, mantém uma renda de R$ 70.000 e um limite de R$ 150.000 para contratar o cartão. Ou seja, essas regras, as combinações de renda e limite, são necessárias para você conseguir o seu Aeterno do Bradesco. Ou seja, R$ 70.000 de renda e R$ 150.000 de limite para contratar o cartão. Pode acontecer de você ter um gerente mais afinado com a sua conta, parceiro da sua conta, e por movimentação você conseguiu chegar à renda de R$ 70.000, por exemplo, e o limite de R$ 200.000 e conseguir o cartão. Acontece, tem uns membros no canal que tem o cartão com renda movimentação. Então acaba que isso pode acontecer. E aí nós fizemos uma comparação do cartão com o BRB Dux, para que você tenha uma noção mais ou menos do preço e os benefícios da unidade com o cartão. Então a unidade do Aeterno é R$ 1.848, o Dux é R$ 1.500. A pontuação nacional é 4 pontos, internacional também é 4 pontos, o Dux é 5 pontos nacional e 7 pontos internacional. Os pontos do BRB é curta aí, no caso do Aeterno é a Olivello. O limite mínimo do Aeterno é R$ 150.000, do Dux R$ 50.000 é o limite mínimo. Renda mínima é R$ 70.000 para o Aeterno, R$ 15.000 a renda mínima para o Dux. Benefício em viagem, salavip e seguro de viagem, os dois têm os mesmos benefícios. Proteção de compra, de preço, garantia estendida, os dois carregam os mesmos benefícios. Benefício exclusivo, programa de compensa Eterno e do Dux, os benefícios do Dux, que seria pelo curta aí. De entrada, o cartão Aeterno não te dá boas-vindas em pontos, o Dux te dá 10.000 pontos de boas-vindas. No primeiro ano, o Aeterno é cobrado anuidade normalmente e não existe programa de isenção neste momento para o Aeterno. O Dux você consegue isentá-lo através do primeiro ano, é grátis para os tutulares adicionais e no segundo ano isenta através de gastos mensais. A partir de R$ 15.000 já é possível começar a isentar a anuidade do Dux e a partir de R$ 20.000 isenta 100% a anuidade do Dux. Mas o Bradesco Aeterno carrega um benefício a mais, que seria os adicionais. Você pode contratar, por exemplo, 7 cartões adicionais gratuitos ao Eterno sem pagar anuidade. Já o Dux necessita de você pagar no segundo ano 50% de anuidade para os cartões adicionais. Então, neste quesito, o Aeterno carrega um benefício a mais, que seria os adicionais não terem anuidade. Você paga anuidade do titular, mas não paga anuidade dos adicionais. No entanto, quando você faz um jogo de pontuação com gastos, você observa que R$ 1.680 é a anuidade do Aeterno e você não consegue isentar. Se você tiver um cartão adicional do Aeterno e um adicional do Dux, teoricamente, se você isentar anuidade do titular, você pagaria R$ 750 de anuidade para o adicional do Dux, que é 50%. No Aeterno, o adicional não pagaria anuidade, no entanto, o titular pagaria cheio R$ 1.848. Vamos fazer uma segunda simulação. Dois cartões adicionais para o Aeterno e dois cartões adicionais para o Dux. Lembrando que o Dux paga anuidade 50% no segundo ano, ou seja, se você tiver dois adicionais do Dux, R$ 750 cada, o total daria R$ 1.500 de anuidade para o cliente do BRB. E já no Bradesco, por pagar anuidade titular, seria R$ 1.848. Ou seja, você tem dois adicionais grátis, porém, você pagaria uma anuidade R$ 1.848. Se você dividir por dois, R$ 1.858, daria R$ 924 para cada adicional, teoricamente, porque o titular pagaria cheio anuidade. No BRB, ou seja, o custo-benefício em ter dois adicionais no Dux com o Aeterno é mais barato ainda, mesmo que o BRB cobre anuidade, o BRB ganha você tendo um titular e dois adicionais. Deu para entender essa conta? Porque o BRB cobra R$ 1.500, se você dividir por dois, que é a anuidade de 50%, seria R$ 750 para cada um, e o titular não pagaria nada, porque você entrou na idade. E já no Aeterno, você teria que pagar anuidade cheia de R$ 1.848, se você dividir por dois, esse valor dá R$ 924 para cada cartão. Então, ainda o custo-benefício do Dux é melhor que o Aeterno. Certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. aqui no canal Cartões de Crédito e Outra Renda, sobre o Visa Infinity, a Eterna, de metal, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Outra Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Coutinho, um grande abraço! Rodrigo Fitt, um grande abraço! Jadir José, um grande abraço! Emanuel Silva, um grande abraço! Rodrigo Canto, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Emanuel Silva, um grande abraço! Emanuel Silva, um grande abraço!